Hoje eu olhei pra você de abertão Cozou, xinga, uso, sou abertão Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor com fé Só falta pelo menos um castelo sem cena Não vou dormir, já que começo Hoje eu deitei no seu sorriso Já você não sabe Deixa eu ver pra isso Então fica à vontade De pensar lá que papel É de ter e coragem Você se seu furo e mais Você se sabe Hoje eu já deitei no seu sorriso Já você não sabe Deixa eu ver pra isso Então fica à vontade De pensar lá que maté Ela te quer e coragem Se eu descer seu furo E põe os pés em sua viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amor Eu te quero a voz de respirar Eu hoje tô bem Quero sério Sendo bem Só tá mundo bom Vem, do mundo bem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e penso Hoje eu estou santo Eu não Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Deixa eu ver pra isso Então fica à vontade Vem usar a viva Dentei no meu cu Não temos esse o muro E põe os passar O desenho sobre e hoje eu já desejo E o tranqueiro Só você não sabe Deixa eu ver pra isso Não fica à vontade Vem usar a viva Béu de púichos Não tem esse o muro E põe os passar O desenho sobre e hoje eu já desejo Não recebo Só você não sabe Dentei no meu cu Não fica na vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu amor E põe os pés em sua viagem O meu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai nem molhar Toda pressa é inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, basta me esperar E hoje também quero ser o seu bem Só tá mundo bom, vem, tudo bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já revei e peço Hoje eu custo ao santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já dei três De seu sorriso Só você não sabe De chamar proibida Não fica na vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu amor E põe os pés em sua viagem Eu já dei três De seu sorriso Só você não sabe De chamar proibida Não fica na vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu amor E põe os pés em sua viagem Eu já te entendo De seu sorriso Só você não sabe De chamar proibida Não fica na vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu amor E põe os pés em sua viagem Só eu sonhar feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue O tempo a nuvem Pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa e minha amiga Do coitado e hoje eu quero Amor, eu te quero Eu posso me esperar Eu dito Eu não quero ser o seu bem Só tá lindo Bom, vem Bom, vem Oh, suposto que não transparece Mas eu já rezei o peço Hoje eu estou santo Me guardando Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já dei três De seu sorriso Só você não sabe Te chamar pro espírito Fica à vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu muro e põe Não pense em seu muro e põe Eu já dei três Só você não sabe Te chamar pro espírito Fica à vontade Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu muro e põe Viva em tela, viva em tela Não pense em seu muro e põe Não pense em seu muro e põe Viva em tela, viva em tela Viva em tela, viva em tela De cara e coragem Não pense em seu muro e põe Vai chover em tela, viva em tela Não pense em seu muro e põe Toda pressa e meu hígado Coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de respirar E hoje também quero ser Por serem bem e soltando Rouro em, rouro em Rouro em Por suposto que não transpareço Mas eu já revei o penso Hoje eu estou sendo meu valor Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Seu corriga Só você não sabe De chamar pro espírito Fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Eu tenho seu muro e paz Você sabe hoje Eu já deitei Seu corriga Só você não sabe De chamar pro espírito Fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Não pense em seu muro e paz Você sabe hoje Eu já deitei Seu corriga Só você não sabe De chamar pro espírito Fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Não pense em seu muro e paz Ficar em seu muro e paz Eu tenho seu muro e paz Eu tenho seu muro e paz Pela forma como se segue O tempo a nuvem Pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda a pressa E meu ígado Coitado E hoje eu quero amor Eu te quero Eu gosto de respirar E hoje tô bem Quero ser Seu bem Só tá mundo Vou, vem Do, vou, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já revei E peço Hoje eu estou santo Me guardando Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Seu sorriso Só você não sabe De te amar proíbe Não fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Não pense em seu muro e paz Você sabe hoje Eu já deitei Seu sorriso Só você não sabe De te amar proíbe Não fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Não pense em seu muro e paz Pense em seu muro e paz Eu já deitei Seu sorriso Só você não sabe De te amar proíbe Não fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Não pense em seu muro e paz Pense em seu muro e paz Seu sorriso Eu sonho feliz Era chegar e já cair no ano Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda a pressa e minha amiga Do coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de respirar E hoje tô bem Quero ser, ser o bem Só tá mundo bom, vem Do bom, vem Por suposto que não transparece Mas eu já revei o peço Hoje eu sou santo Vou mudar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Seu sorriso Só você não sabe De te amar proíbe Não fica à vontade Vem pra lá, vem pra ela Ficar em coragem Vem pra lá, vem pra ela Viva em tela, viva em tela, tem caro e coragem Não deixe seu amor e põe os pés em sua viagem Ao meu sonho feliz era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda a praça é inimiga do coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de respirar Eu hoje também quero, sério, ser bem Só tá mundo bom, vem, tô bom, vem Posso, pois, tô aqui, não transpareço, mas eu já rezei E peço hoje, custa o santo me guardar Zerei as moedas do desejo pra você e me dá um beijo De se enrolar Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe De te abertura e não fica à vontade Viva em tela, viva em tela, tem caro e coragem Não deixe seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe De te abertura e não fica à vontade Viva em tela, viva em tela, tem caro e coragem Não deixe seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe De te abertura e não fica à vontade Viva em tela, viva em tela, tem caro e coragem Não deixe seu amor e põe os pés em sua viagem Eu só sonho feliz, era chegar e já caí no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa inimiga do coitado E hoje eu quero amor, eu te quero, eu posso respirar Eu dito, eu não quero ser o seu bem Só tá tudo bom, vem, tudo bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu estou santo, não, não Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei no seu carinho Só você não sabe E te chamar pro espírito Fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Fazer sangue, hoje eu já deitei Só você não sabe E te chamar pro espírito Fica à vontade Vem pela vida, pela De cor e coragem Não tem seu muro e pães Vem pela vida, hoje eu já deitei Não tem seu muro e pães Só você não sabe E te chamar pro espírito E não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Pense em seu viagem Não tem seu muro e pães Não tem seu muro e pães Não tem seu muro e pães Vem, hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar E hoje estou bem Quero ser e ser bem Só tá lindo, vou bem Tô bom, vem Tô bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu fico o seu santo me guardar Virei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Seu corrigo Só você não sabe De te aberto isso E não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Só tem seu muro e pães Eu já deitei Seu corrigo Só você não sabe De te chamar pro espírito Não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Eu já deitei Seu corrigo Só você não sabe De te aberto isso E não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Eu já deitei Seu corrigo Meu sonho é feliz Quem será chegar e já cair no ar? Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa e meu ígado Cuidado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso respirar Eu hoje também quero ser o seu bem Só também do bom, vem, do bom, vem Não fica à vontade Não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Não tem seu muro e pães Se você não sabe De te aberto isso E não fica à vontade Vem pela vida, pela De cara e coragem Não tem seu muro e pães Se você não sabe De te aberto isso Não tem seu muro e pães Se você não sabe O meu sonho é feliz Será chegar e já cair no ar? Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa e meu ígado Cuidado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso respirar Eu hoje também quero ser o seu bem Só tá me do bom, vem, do bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já revei e peço Hoje é o seu santo, então não Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Te simbolagem Eu já dei creio, seu carinho Só você não sabe Já dei creio e não fica à vontade Viva e bela, 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 de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Você sabe hoje, eu já decidi Só você não sabe Já dei creio e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Viva e bela, 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 de cara e coragem Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Você sabe hoje Só eu sonho, feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vai nem molhar Toda pressa e me amiga do coitado E hoje eu quero água e eu te quero Eu posso respirar E hoje tô bem Quero ser, ser, bem Só tá mundo bom, vem Do bom, vem O suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu sou santo e não vou mudar Virei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem E hoje eu sou santo e não vou mudar Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Você sabe hoje Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Você sabe hoje Já vem por isso e não fica à vontade Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Não tem se seu muro e põe Você sabe hoje Já vem por isso e não fica à vontade Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso me esperar E hoje tô bem Quero ser o seu bem Só tá não do meu bem Do meu bem Por suposto que não transpareço Mas eu já revei e peço Hoje eu sou santo Não vou mudar Zerei as moedas O desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já dei três Seu sorriso Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Viva e bela, de cara e coragem Viva e bela, de cara e coragem Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, bela, de cara e coragem Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Só você não sabe Já vem por isso e não fica à vontade Viva e bela, de cara e coragem Seu sorriso Seu sorriso Eu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai nem molhar Toda pressa inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar Eu dito Eu não quero, eu sério Seu bem Só tá lindo Vou, vem Vou, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu estou santo Me plantar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deixei Seu sorriso Só você não sabe Me chamar por isso e não fica à vontade Viva e bela, viva e bela, de cara e coragem Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Eu já deixei Seu sorriso Só você não sabe Te chamar por isso e não fica à vontade Viva e bela, viva e bela, de cara e coragem Não desce seu muri Põe os pés e sua viagem Eu já deixei Seu sorriso Só você não sabe Te chamar por isso e não fica à vontade Viva e bela, viva e bela, de cara e coragem Não desce seu muri Põe os pés e sua viagem Seu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu hígado, coitado e anjo Eu quero amor, eu te quero, eu gosto de esperar E hoje tô bem, quero ser o seu bem Só tá lindo, meu bem, tô lindo, bem Por suposto que não transpareço, mas eu já revei o peço Hoje eu estou santo, não vou mudar Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei no seu carinho, só você não sabe Já deitei e não fica à vontade De inventar a vida dela, de cara e coragem Não tem seu seu muro e põe Não tem seu seu muro e põe Já deitei e não sou isso Só você não sabe Já deitei e não fica à vontade De inventar a vida dela, de cara e coragem Não tem seu seu muro e põe Já deitei e não sou isso Só você não sabe Já deitei e não fica à vontade De inventar a vida dela, de cara e coragem Não tem seu seu muro e põe Já deitei e não põe Já deitei e não põe Eu já deitei e não põe Seu sorriso, só você não sabe Me chamar pro isque, não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje, eu já sei Seu sorriso, só você não sabe Te chamar pro isque, não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje, eu já me entendi Seu sorriso, só você não sabe Te chamar pro isque, não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje, eu já sei Seu sonho feliz, era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu ígado, coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de respirar E hoje tô bem, quero ser o seu bem Só tá mundo bom, vem, tô bom, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei o peço Hoje eu estou santo, não vou mudar Zerei as moedas do desejo, pra você me dar um beijo Te simbolagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixa eu ver com isso, então fica à vontade Viva e fala, viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje, eu já sei Seu sonho feliz, só você não sabe Deixa eu ver com isso, então fica à vontade Viva e fala, viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje, eu já sei Seu sonho feliz, só você não sabe Deixa eu ver com isso, então fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Seu sonho feliz, será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo à nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda praça é inimiga do coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar E hoje também quero, sério, ser bem Só tá mundo bom, vem, tô bom, vem Pô, suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu sou santo, não vou dar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Eu já rezei e peço Eu já rezei e peço Eu já rezei e peço Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu já rezei e peço Só você não sabe Que já vem pro estúdio Então fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu sonho feliz Era chegar e já caí no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda praça é inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar E hoje eu também quero ser o seu bem Só tá mundo bom, vem, do bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu sou santo, não vou dar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolada Eu já deitei e peço Eu só vou ser não sabe Te chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu já deitei e peço Só você não sabe Te chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu já deitei e peço Só você não sabe Te chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu sonho feliz Eu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar Eu hoje também Quero ser o seu bem Só tá dando o bom, vem Do bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu sou santo Eu vou voltar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Só você não sabe De chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Eu já deitei Só isso Só você não sabe De chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Só você não sabe De chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala, te caro e coragem Não tem se seu muro e põe, você sabe hoje Só eu sonho feliz Era chegar e já cair no mundo Pela forma como se cega O tempo a nuvem pode ser Que vai chover e não vai me molhar Toda pressa E meu hígado, coitado E hoje eu quero amor E eu te quero, eu gosto de esperar Eu dito Eu quero, eu quero ser o seu bem Só tá lindo, vou, vem Eu vou, vem Oh, suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu trouxe o santo me plantar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei Seu carido, só você não sabe De chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala Tem cara e coragem Não tem se seu muro e põe Eu já deitei Seu carido, só você não sabe De chamar pro estúdio Não fica à vontade Viva e fala, viva e fala De cura e coragem Não tem se seu muro e põe Seu carido, só você não sabe De chamar pro estúdio Então fica à vontade Viva e fala, viva e fala Viva e fala, viva e fala De cara e coragem Então desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu sonho feliz, era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu ígado, coitado e anjo Eu quero amor, eu te quero, eu gosto de me esperar Eu dito, eu quero ser o seu bem Só tá lindo, vou, vem, tô, vou, vem Por suposto que não transparece mais Eu já revei o peço, hoje eu vou estar santo me guardar Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo Te simbolado Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cor e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu sonho feliz, será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amor, eu te quero, eu gosto de me esperar E hoje eu também quero ser o seu bem Só tá mundo bom, vem, tudo bom, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já revei o peço, hoje eu sou santo me guardar Zerei as moedas do desejo pra você Me dá um beijo, te simbolado Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído, só você não sabe Te chamar proibido, então fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu sonho feliz, será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa é inimiga do coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de respirar Eu hoje tô bem Quero, sério, ser bem Só tá lindo, vou bem Vou, vou, vem Oh, suposto que não transpareço Mas eu já rezei o peço Hoje eu sou santo Não, não Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, então fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, então fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, então fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés em sua viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai nem molhar Toda pressa inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso respirar E hoje estou bem Quero ser o seu bem E solta a mão do meu bem Do meu bem O suposto que não transpareço Mas eu já revei o peço Hoje eu sou santo no frontal Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, então fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, fica à vontade Vem me falar, viva, pela, de cor e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa mais proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Só eu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu hígado Coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso respirar Eu dito, eu não quero, sério, sei o bem Só tá lindo, vou, vem, vou, vem O suposto que não transpareço Mas eu já revei o peço Hoje eu trouxe o santo no canal Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva, pela, de cor e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva, pela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu ígado, coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, basta me esperar Eu hoje também quero ser o seu bem Só também do meu bem, do meu bem Por suposto que não transpareço Mas eu já revei o peço Hoje custa o santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva em tela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Hoje eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva em tela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Hoje eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido, então fica à vontade Viva em tela, viva em tela, de cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Meu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e minha amiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso me esperar Eu dito Eu quero, eu quero, eu sei o bem Só tá não do bom, vem Do bom, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei e peço Hoje eu estou pensando em guardar Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido Não fica à vontade Viva em tela, viva em tela, viva em tela Vai ter cara e coragem Não desce seu muro e põe os pés em sua viagem Eu sonho feliz Eu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e minha amiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso me esperar E hoje eu também Quero ser o seu bem Só tá não do bom, vem Do bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu estou pensando em guardar Virei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido Não fica à vontade Viva em tela, viva em tela, viva em coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido Não fica à vontade Viva em tela, viva em tela De cura e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido Não fica à vontade Viva em tela, viva em tela Viva em tela, viva em tela De caro e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Só eu sonhar feliz Era chegar e já cair no mundo Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover E não vá me molhar Toda pressa e meu hígado Cuidado e hoje eu quero Amor e eu te quero Eu gosto de respirar E hoje tô bem Quero ser o seu bem Só tá não do bom, vem Do bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje o seu santo vai voltar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido E não fica à vontade Vem com ela, viva Bela de cara e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe De chamar proibido E não fica à vontade Vem com ela, viva Bela de cara e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Eu já deitei seu caído E não fica à vontade Vem com ela, viva Bela de cara e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Eu já deitei seu caído Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa inimiga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu posso respirar E hoje tô bem Quero ser o seu bem Só tá mundo bom, vem Tô bom, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje o Cristo é santo Pra não Eu já deitei seu caído Eu já deitei seu caído Só você não sabe Eu já deitei seu caído E não fica à vontade Vem com ela, viva Bela de cara e coragem Não tem se eu moro e põe Por suposto que não viagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa bem com isso Não tem se eu moro e põe Não tem se eu moro e põe Não tem se eu moro e põe Os pés de sua viagem Eu sonho feliz Era chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vai me molhar Toda pressa e meu hígado Coitado e hoje eu quero Amor, eu te quero, eu posso respirar E hoje tô bem Quero ser o seu bem E solta a mão do meu bem Do meu bem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei e peço Hoje eu trouxe o seu santo No portal Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei seu caído Só você não sabe Deixa bem com isso E não fica à vontade Deixa bem com isso Não tem se eu moro e põe Mas você sabe Hoje eu já deitei seu caído Não tem se eu moro e põe Só você não sabe Que te chamar pro espírito Fica à vontade É bom em se eu moro e põe Não tem se eu moro e põe Pensa essa viaja, eu já me entendo e sou feliz Só você não sabe, quem já vem por isso Então fica à vontade Viva em tela que manda ela de cara e coragem Então desce seu amor e põe os pés de essa viaja Meu sonho feliz será chegar e já cair no ano Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu hígado coitado e hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de esperar E hoje tô bem, quero ser o seu bem Só tá lindo, vou bem, tô bom, bem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei e penso Hoje eu sou santo, vou voltar Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já me entendo e sou feliz Só você não sabe, quem já vem por isso Não fica à vontade Viva em tela que manda ela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já me entendo e sou feliz Só você não sabe, quem já vem por isso Então fica à vontade Viva em tela que manda ela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já me entendo e sou feliz Só você não sabe, quem já vem por isso Então fica à vontade Viva em tela que manda ela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e meu hígado, coitado E hoje eu quero amor Eu te quero, eu gosto de me esperar E hoje estou bem Quero ser o seu bem E solta a mão do bom vem Do bom vem Oh, suposto que não transpareço Mas eu já rezei o peço Hoje eu estou santo em plantar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Te se enrolar Eu já deitei os seus sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Só você não sabe De cada vez que manda ela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e minha miga do coitado E hoje eu quero amor Eu te quero a voz de me esperar E hoje também Quero ser o seu bem Só tá tudo bom Vem, tudo bom Vem Posso com isso aqui Não transpareço Mas eu já rezei o peço Hoje eu estou santo em plantar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Te se enrolar Eu já deitei os sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu sonho feliz Será chegar e já cair no ar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa inimiga do coitado e hoje eu quero uma mãe Eu te quero a você esperar Eu hoje também quero ser o seu bem Só tá não do bom, vem, do bom, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já revei e peço hoje o seu santo me guardar Virei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolagem Eu já deitei os seus sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os seus sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os seus sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu sonho feliz Será chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vai me molhar Toda pressa e minha miga do cuidado E hoje eu quero amor e eu te quero Eu posso me esperar Eu hoje tô bem Quero sério ser o bem Santa mundo Vou bem Vou bem Vou bem O suposto que não transpareço Mas eu já revei e peço Hoje eu trouxe o santo meu portal Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Eu já deitei os seus sorrisos Só você não sabe De cada vez que não fica à vontade Viva em tela queima tela de cara e coragem Não desce seu amor e põe os pés de essa viaja Eu já deitei os sorrisos Só você não sabe E te chamar pro escudo Fica à vontade Tentei os salas e põe a tela que corre coragem Só pense seu amor e põe os pés de essa viaja Obrigado.